É bom receber sua visita aqui no meu canal novamente e o nosso bate-papo de hoje é sobre este cadete aqui, um SL 1991 que vai ser customizado para 1993. Basicamente tem umas pequenas diferenças, a começar pelas rodas, nós vamos mexer nas rodas, o borrachão lateral, a tampa do tanque de combustível que no modelo 91 não existia e basicamente o que nós vamos mexer em poltrona, as rodas, lanterna e limpadores. Uma vez que não tem mais tinta, que a chapa está assim nessa aparência crua, nós vamos trabalhar nessa tampa do tanque de combustível, essa tampa que esse modelo 91 não tem e 93 tem. Basicamente segue a regra seguinte, você tem que isolar os locais onde você não quer que aconteça arranhões ou raspões ou qualquer tipo de acidente, né? Para não dificultar sua vida depois. Qual é o meu raciocínio aqui? Eu vou aumentar essa área onde está a tampa do tanque de combustível para que a massa de poliéster ela penetre de uma forma que dê para ser modelada, porque essa orifício que vem na miniatura é muito pequeno e eu precisava de algo um pouco maior para poder fazer a cunhagem, né? Então eu abri aqui um buraco basicamente, enchi ele com massa de poliéster, aguardei a secagem, né? Pelo menos umas duas horas, duas horas e meia, três horas e fiz a cunhagem com a ferramenta para marcar o círculo, né? Que seria a representação da tampa do tanque de combustível e que ela tivesse aquele relevo, né? Que ela tivesse aquele suco em volta dela. E assim foi feito. Esse modelo 1991, ele vem caracterizando completo, né? O modelo completo. Então tem os acessórios da época que o 91 tinha, né? Quando você adquiria ele completo. Então um desses acessórios é o limpador de vidro traseiro e o esguiço, que no 93, nessa custom, não tinha porque era um modelo estándar, né? Esse carro já existiu, ele já esteve numa garagem, ele está sendo aqui reproduzido, né? E o proprietário me informou que ele não tinha esse limpador. Então aqui nós vamos proceder com a retirada, né? Vamos isolar, limar essa parte que está, que no caso nós não queremos, e tampar o local onde estaria a palheta do limpador traseiro. Passados aí alguns dias, três dias, uns dois, três dias, três dias é de bom tamanho, você já pode lixar essa massa plástica para alinhar ela ao corpo do metal da miniatura. E aí então, a nossa tampa do tanque de combustível já está perfeitamente instalada e agora já faz parte da lataria desse carrinho. Chegando a hora da pintura, está na hora do primer. O que nós vamos fazer antes? Para ter certeza que nós não vamos ter problema com a tinta, vamos descontaminar a peça, lavando ela com água a raiz, depois da água a raiz, aquela solução de sabão de coco com água e depois aquele banho de torneira, para ter certeza que não temos mais resíduos químicos, nem gordura de dedo, que a peça está completamente limpa para receber a tinta, o primer. Convém ter certeza que a peça esteja completamente seca para isso. Como eu vou aplicar o primer agora, logo após a lavagem, eu preferi dar um jato de ar quente neles com a pistola, para ter certeza que não ficou nenhuma umidade, nenhuma aguinha, nada. Agora, cuidado com a pistola térmica, porque ela pode derreter o metal desses carrinhos. O primer que eu estou usando aqui é aquele wash primer, indicado para metais não ferrosos, superfícies plásticas, alumínio. Ele é um primer que vai auxiliar na fixação da tinta. Ele não vai servir de base de tinta. Ele é só um fixador para a tinta que vai cair por cima dele. Você misture e deixa ele descansar um pouco. Você não misture e logo em seguida aplica, não. Deixa ele dar uma descansadinha, uns cinco minutinhos. Antes de colocar na pistola, dá uma outra misturada, que aí você vai ter certeza que a sua química está homogênea e que o catalisador está completamente integrado ao primer, para depois não ter problemas. Até um tempo atrás, eu não tirava tinta de plástico, não. porque eu tinha um receio muito grande que os produtos abrasivos, eles modificassem, alterassem, estragassem o plástico. Como acontece com os vidrinhos. Os vidrinhos de carro, até esmalte de unha, detona a superfície e a transparência daquilo ali. Mas eu testando aqui, testando ali, experiências ali e cá, aquele removedor de esmalte de unha, que não é mais de acetona, antigamente aquilo era acetona. Acho que acetona está até proibido de venda nessas farmácias, junto com o álcool também. Não que o álcool seja proibido, mas parece que diminuiu muito a pureza dele, por serem materiais extremamente inflamáveis. Bom, mas isso aqui não tendo acetona, ele funciona perfeitamente pra você retirar a tinta do plástico. Demora, esse trecho aqui do vídeo é quase tempo real, uma ediçãozinha ou outra, não é rápido assim, não sai rápido não, mas ele traz um problema, ele vai deixando o plástico russo, ele fica acinzentado. Aí como é que você vai fazer pra resolver isso? Quando você perceber que o removedor de esmalte está deixando o seu plástico acinzentado, você para com ele e usa álcool isopropílico. Um outro cotonete com álcool isopropílico, você lava a peça. Esse álcool também serve pra retirar tinta, só que ele não é tão eficaz quanto o removedor, mas aí no caso ele vai retirar o removedor de tinta. Não sei se você está me entendendo. Então começou a passar o removedor, começou a ficar russo, para, molha o cotonete no álcool isopropílico, lava a sua peça plástica e continua com o removedor de esmalte. Novamente ele vai ficar russo, novamente você vai parar, vai lavar com álcool isopropílico, no final das contas você vai ter retirado tudo ou uma boa quantidade de tinta que está até às vezes escondendo detalhes que o plástico tem que você não percebeu. Depois aquela lavadinha com água e tá aí, você já tem a sua peça pronta pra repintura. Música 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 Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Cadete e aqui eu vou deixar você com um aperitivo que vai ser um vídeo próximo do canal que já está em fase de edição e ele trata da customização de um SS para um S também, só que tigrado. Então foi um trabalho gostoso de fazer e a ideia é que esse vídeo não tenha episódio, que ele comece e termine numa linha só. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado, se gostou não esquece daquela forcinha e até domingo se Deus quiser. Música 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 Música